Eu vejo muitas mulheres que emagreceram comendo pouca caloria, grãos integrais, só podendo um ovo no dia, sabe? Comendo de 13, 13 horas, até perder o peso na balança, mas depois elas vêm reganhando. Por que isso acontece? Porque quando eu busco apenas reduzir o peso na balança, prejudica o massa muscular também. Meu metabolismo diminui. Metabolismo são as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então assim, a taxa metabólica basal, que é o que eu preciso pra me manter viva, a temperatura do meu corpo regulada, o meu coração batendo, o meu pensamento funcionando, é minha taxa metabólica basal. E se eu prejudico o massa muscular, porque o músculo também gasta energia, a minha TMB, minha taxa metabólica vai ficar ainda menor. E aí depois de um tempo eu volto a comer um pouco mais, eu tenho mais facilidade pra engordar ainda. Então entenda, que assim, não é sobre comer pouco. Eu vejo muitas mulheres buscando comer pouco e engordando. Você precisa entender de uma vez, que sim, a gente come caloria, a gente precisa de caloria, o problema não é a caloria. O problema é da onde que essa caloria tá vindo. O quão concentrado, o que eu tô comendo, está de energia, de caloria, sabe? Porque digamos que assim, ó, você tem uma necessidade pra se manter viva de 1500 calorias. E aí você quer emagrecer, certo? Aí você restringe 500 calorias e passa a comer 1000 calorias. Porém, quando você come, tudo que você come são carboidratos. Então tem o carboidrato que não é doce, né? Por exemplo, os cereais, a batata, o carboidrato que é doce, né? Os produtos industrializados, as bolachas, até suco de fruta, tá? E aí esse carboidrato, ele vai estimular a insulina. A insulina é um hormônio muito importante, que ele direciona a energia pra célula. Então quando a insulina tá alta, você não permite queima de gordura. Então com a insulina alta, você tá avisando pro seu corpo inteiro, ó, tá entrando energia na sua célula. Deixa pra queimar a gordura depois. Colocar a energia na célula é igual tuxar a nota de 100 na sua carteira. Você vai mexer na poupança depois, primeiro você vai usar o dinheiro que tá na carteira, entendeu? Então assim, você tá restringindo as calorias, você tá comendo só mil calorias, mas tudo que você come é pãozinho integral, é tapioca, é torrado integral. E eu falo integral de propósito, porque eu quero que você entenda que da boca pra dentro, se for um pão branco ou um pão integral, vai elevar o açúcar no sangue do mesmo jeito. Vai ter de forma similar a carga de carboidrato. Elevou o açúcar no sangue, libera a insulina, a insulina não deixa queimar gordura. Aí o que que tá acontecendo? A insulina tá impedindo queima de gordura e você tá comendo mil calorias. Mas peraí, o seu corpo precisa de mil e quinhentos. Vai faltar energia pro cérebro, pro fígado, pra uma reparação muscular, uma reparação celular. E o teu corpo fica preocupado com isso. Sabe o que ele faz? Ele passa a economizar energia. Da mesma forma se eu perder o emprego. De surpresa, perdi o emprego. O que que eu vou fazer? Eu vou economizar, eu vou enxugar o meu orçamento. O corpo faz a mesma coisa, ele passa a gastar menos energia.